É isso aí meus caros, minhas caras, aqui é João Vicente, sejam bem-vindos a mais um Estúdio Show Livre. Veremos agora um cantor que mistura samba com elementos do sertanejo. Ele vem mostrar o repertório do seu DVD mais recente gravado em Goiânia. Com vocês, Sudário. Todos os limites não aguento mais, toda fila pega um dano sem nada pra trás. Não me acho, mas não quero que me leve a mão, porque vivemos no passado não foi tão legal. Se fosse boa ainda estaria com você, todo esse sem medo de me arrepender. Naoene nunca foi dona de mim, toma cuidado com quem disse sua amiga. Ela me chama, tá de saco sim, vem lá por cima, manda foto proibida. Foi você quem fez com esse, me esquece e me deixa viver. Aceita que dói menos, não me embaça. Você já fez tanta graça, que eu nem sei por onde começou. Aceita que dói menos, não me embaça. Você já fez tanta graça, que eu nem sei por onde começou. Pela última vez eu vou tentar te explicar, não faz de bomba, de sandinço, não vai rolar. Passo de todos os limites, não aguento mais, toda fila pega um dano sem nada pra trás. Eu não me acho, mas não quero que me leve a mão, porque vivemos no passado não foi tão legal. Se fosse boa ainda estaria com você, todo esse sem medo de me arrepender. Naoene nunca foi dona de mim, toma cuidado com quem disse sua amiga. Ela me chama, tá de saco sim, vem lá por cima, manda foto proibida. Foi você quem fez com esse, me esquece e me deixa viver. Você já fez tanta graça, que eu nem sei por onde começou. Aceita que dói menos, não me embaça. Você já fez tanta graça, que eu nem sei por onde começou. Aceita que dói menos, não me embaça. Você já fez tanta graça, que eu nem sei por onde começou. Aceita que dói menos, não me embaça. Você já fez tanta graça, que eu nem sei por onde começou. Aceita que dói menos, não me embaça.